Hoje eu vou entrar em 3 contas aqui no Bloxfruits Uma que vale 5 reais de dinheiro Outra que vale 100 reais de dinheiro E outra que vale 1000 reais Então assista esse vídeo até o final para você ver as contas Então galera, começando aqui esse vídeo maravilhoso aqui Mais um dia muito especial galera Por causa que hoje eu entrei em 3 contas aqui no Bloxfruits A primeira conta de 5 reais galera é essa aqui que nós estamos aqui ó Vocês podem ver que essa conta está aqui no nível 35 Mas se você quer ver as próximas contas lá pra frente A de 1000 reais e a de 50 reais Assiste aí o vídeo até o final e deixa o like aí Se inscreve no canal para mais vídeos assim galera Então como vocês podem estar vendo aqui Eu estou level 35 ainda galera A minha vida ainda só está em 360 Energia está em 260 galera E eu só estou aqui com uma espada cutrela Com a fruta da escuridão E com o combate né galera Como vocês podem estar vendo também Eu estou aqui no Cia 1 galera Aqui no Cia 1 Não tenho Robux aqui Não tenho nada Minha skin aqui é só skin grátis aqui né galera Mas por que essa conta vale 5 reais? Até por causa que ela está com essa frutinha Que é uma frutinha bem boa aqui né galera Ó A frutinha é bem boa aqui Esse cutrela aqui também Acho que não vale quase nada né galera Então aqui ó Em item só tem um item galera Um item que é esse cutrela E essa subcata aqui que nem é item né galera Mas por que vale 5 reais? É por causa desses itens que tem galera Também porque eu estou com 13 mil dinheiro né galera Mas infelizmente eu ainda não consigo nem girar uma frutinha Por causa que meu level está no 35 E também as roupas galera lá Para comprar roupa lá no início Para mudar o perfil Não tem quase nada de roupa galera Então por isso que essa conta vale só Apenas 5 reais né galera Galera Essa conta vale 5 reais aqui Por causa que aqui Essa conta é uma conta bem antiga aqui Como vocês podem ver Jogos antigos aqui que eu jogava nessa conta Por causa que essa conta era minha né Eu jogava até a Dot Prime aqui nessa época né galera Mas não jogo mais Aqui ó Aqui Deixa eu ver nas minhas skins Aqui ó galera Na minha skin Esse item também que está nas minhas costas Não tem mais Ele não é Ele era de graça na época Mas ele era bem raro também Então é por isso que a conta vale 5 reais Agora vamos para a conta de 50 reais Galera Chegamos aqui na conta de 50 reais galera Não Mas galera Essa conta Eu estou me confundindo Essa conta não é uma conta de 50 reais Eu estava tentando falar 250 reais Ah mas porque aumentou 200 reais a mais Não é galera galera Que aumentou É que eu me confundi mesmo Não é 50 reais Então é 250 reais galera Essa conta aqui ó Como vocês podem estar vendo Essa conta está nível 1138 Galera Está com a Buda aqui Buda despertada né galera Que é ativada Com o casaco preto Que é um casaco bem difícil de dropar E eu não tenho na minha conta primária Que está com o rifle ácido também galera Está com a Mink V3 aqui né galera Está com a Mink V3 Só não sei porque não está minha orelhinha ali E rabinho Não Rabinho está até Mas a orelhinha não Mas está Aqui ó Nos itens galera Essa conta tem 29 itens Aqui A primeira espada que ela tem É o bastão primeira forma né galera Porque a segunda forma É só quando Só quando Desperta toda a rumble né galera Daí consegue pegar a segunda forma E temos também a Saber né galera Que consegue lá no primeiro Sia E é uma espada muito fácil de pegar Lá no primeiro Sia Também temos aqui O tridente galera Que é um Esse tridente É muito difícil de conseguir Inclusive eu não tenho na minha conta E ó Ele Ele se Se puxa galera Tridente Ele é lançamento né galera Aqui ó Ele se lança É muito top esse tridente E eu quero muito pegar E aqui temos a Espada do Warden né galera Uma espada muito grande Também muito bonita Aqui ó É maior do que eu até Olha Eu acho muito bonita galera Essa espada aqui Até por causa que O jeito aqui galera Que ela fica aqui atrás Fica muito top ó Fica muito top né galera Então também temos De item Temos aqui O rifle ácido O casaco espinhoso O casaco aqui Esse casaco eu tenho Na minha conta primária E ele é um casaco Muito bom pra iniciantes Lá no Cia 1 E também galera Esse óculos maneiro Aqui que tem na conta De 250 reais Esse óculos É um item Muito difícil De se conseguir E na minha conta primária Eu já fiz um vídeo Que eu não consegui Pegar esse óculos né galera Eu tentei pegar Esse óculos E não consegui pegar Esse óculos É muito bom Acho que é por causa Que ele te dá 200 de vida E acho Não Ele te dá 100 de vida E 100 de negócio né 100 de vida E 100 de energia né galera E aqui temos A cartola Que dá pra no Cia Beast Esse daqui Esse item aqui Que pega lá no Cia 1 O capacete de guerreiro Que pega lá no Cia 1 E o casaco rosa Que pega lá no Cia 1 Não O capacete de guerreiro Galera Me confundi Pega aqui no Cia 2 mesmo Temos a fruta da magma Fruta da barreira A fruta da luz A fruta de diamante Fruta da escuridão Fruta de areia E fruta de gelo né galera E esses itens aqui Que eu não me importo com eles né galera Aqui Então essa É por isso que essa conta vale 250 reais né galera E também a tripulação aqui Não tá com tripulação Mas ele tem Essa conta aqui tem 1 milhão 7 milhões de bounty né galera Aqui Essa conta também galera Vale 250 reais Por causa que ela tem 31 Robux guardados aqui galera Deixa eu tá Clicando nessa Game Pass aqui Comprar E daí aqui ó Vai sobrar 6 Robux E por isso que ela tem 51 Robux E por isso que vale 250 reais Também essa conta Eu já gastei galera Muito mais do que 250 reais de Robux nela Eu já gastei acho que Mais de Eu já gastei muito dinheiro Nessa conta aqui A skinzinha também galera Esse cabelinho aqui De 95 Robux Muito bonito Esse daqui ó Essa daqui Essa blusa aqui né galera Da Hero Academia My Hero Academia Né galera Aqui ó Roupa muito bonitinha E agora vamos para a conta De Mil Re Reais galera Chegamos aqui na conta de Mil reais galera Como vocês podem estar vendo Essa conta tem de várias De várias coisas galera Nem sei falar O negócio que eu quero falar né galera Aqui ó Como vocês podem ver Tem Muitas Tem um monte de roupa aqui galera De Robux Tem Raça V4 Tem Soul Guitar Tem God 1 galera Tem o Trey Dente Espinhoso galera Tem muitas coisas Tem a CDK galera Tem o Saber Tem a Foice Sagrada galera Tem Bizento Tem Espada Companheira Tem a Coco Tem a Tuxita Tem a Yama Tem várias e diversas coisas galera Tipo assim Muitas Coisas Aqui Continuando galera Aqui tem a Tem Tem a Raça V4 Full Também galera Tem Tem aqui ó No status Tá tudo completinho aqui Em Soco Defesa Espada Tem muitas Muitos Tipos de Espada Katana Ganchos Gêmeos Katana Tripla Serra de Tubarão Soul Guitar Tem a Bazuca também galera Que eu acho que é um item Um item raro aqui né galera Bem bom aqui E também tipo assim Essa conta Foi criada Há pouco tempo Mas já tem tudo isso Tem um Tem o Cachecol do Espranquiçado Do Katakuri Tem o Chapéu de Mosquiteiro É o Moval Que a galera Tem muitas coisas aqui Muitas, muitas, muitas Diversas coisas Também tem a Fruta Da Pata Galera Olha isso aqui Essa fruta é uma fruta muito boa Que as pessoas estão falando Que vai ter rework Só que eu não sei Qual Se vai ter rework mesmo Ou não vai ter Então aqui Temos também Fragmento escuro Oito fragmentos Temos Fragmento E Alucard Fragmento do Alucard Fragital do Espelho Galera Temos simplesmente Aqui Dezessete osso Temos também Galera Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Tem a Tem a foice sagrada Que é uma foice Muito difícil de conseguir E também precisa ter Precisa ter Acho que Precisa tirar Muitas vezes lá Galera Precisa tirar osso Muitas vezes E também é muito difícil De se conseguir né galera E também já está Na mais Teria Trezentos e cinquenta Eu estou galera Agora com a fruta Da Ice Galera Estou com a fruta Da Ice Aqui E estou com o Deus humano Galera Na mais Teria seiscentos Que é muito raro Desconseguir E também Pra essa conta Valer mil reais Eu gastei já Muito dinheiro Galera Com essa conta E também Temos cinco milhões De bounty Aqui né galera E essa conta Simplesmente É a minha conta Principal Galera Como vocês podem Estar vendo Eu estou com a skin Do John Da Clash War Né galera Porque eu sou muito fã Do Clash War Do John Do Cat Do Frog Então galera Eu vou estar deixando O vídeo por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado aí Deixa o like aí Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui Falou Fui E tchau E tchau